Antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. É um grande privilégio para mim estar aqui nesta noite com vocês, é um tremendo privilégio. Nós acabamos de ouvir uma mensagem maravilhosa e nós devemos levá-la para o nosso coração. Esse é o fundamento da fé, Cristo crucificado, nossa fé nele, nunca se esqueça disto, só há um herói em toda a história, não é você, não sou eu, é a pessoa de Jesus Cristo. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de falar sobre alguns livros que nós disponibilizamos para vocês em português. Um dos livros está relacionado à doutrina de Deus, o outro sobre a doutrina do homem, e o último sobre o Evangelho. Eu escrevi esses livros há muitos anos atrás, e eles foram feitos na forma de um manual. E por que eu fiz dessa maneira? Há muitos livros no mundo, muitos bons livros, muitos bons livros, livros fantásticos em teologia, mas há apenas um livro, o livro, a Bíblia. Então esses três manuais que estamos lançando, eles funcionam de tal forma que você não pode ler nem mesmo uma página, se você não for para os versículos bíblicos. Eu apresentarei a doutrina para você no início do capítulo, mas então haverão várias questões que você somente poderá responder estudando as Escrituras. Eu sei que existem alguns textos que podem trazer alguma dificuldade. Então algumas vezes eu vou colocar lá para você notas de estudo. Para que possa fazer você entender o texto, ou o grego, ou o hebraico daquela passagem. Ou talvez que te direcione a um outro texto bíblico que te ajude na interpretação daquele texto que você está lendo. Eu quero falar uma coisa que é muito importante para mim. Eu não gostaria que você pensasse que eu escrevi esses livros e agora eu quero vender para você. Porque eu literalmente desprezo esse tipo de coisa. Eu não recebo nenhum centavo de cada livro que eu já escrevi até hoje. Eu não recebo nenhum tipo de oferta de nenhum lugar que eu prego. Eu estou aqui para falar sobre esses livros. Porque eu quero que você aprenda e entenda a Palavra de Deus. E esses livros não são necessários para que você entenda a Palavra de Deus. Mas eu acredito que eles podem ajudar. Provavelmente você poderia me ligar depois. E na verdade o Defesa do Evangelho fez contato comigo e pediu para que eles pudessem publicar em português esses livros. E traduzir o restante da série que ainda está por lançar. Mas eu estava um pouco hesitante. Porque muitas vezes as pessoas pegam os meus livros e vendem eles muito caro. E é isso que eles falaram para mim. Eles disseram que há muitos livros meus em português. Mas muitos deles são muito caros para o homem comum no Brasil. Eu sei que você não faz nenhum dinheiro através disso. E eu quero que você saiba que nós não queremos fazer dinheiro vendendo esses livros. Nós desejamos fazer esses livros a hard cry e o Defesa do Evangelho da maneira mais barata possível. E então eu gostaria de recomendar isso para vocês. Para que você vá através deles. E você veja se eles podem ser de ajuda para você e para a sua congregação. Porque a coisa mais importante para mim. É que você estude as Escrituras. E que você cresça no seu conhecimento de Deus. O retorno dEle. Para mim. Agora uma outra coisa que eu gostaria de falar antes de iniciar. É que esse trabalho que foi apresentado na França. O nosso irmão missionário David Romer. Ele não pediu para vir aqui. Mas eu pedi ao Paulo Júnior se ele poderia vir. David é como um filho para mim. Ele é um dos melhores jovens homens que eu já conheci. Ele é o meu jovem Martin Lloyd-Jones. E a sua esposa é melhor do que ele. E eles são brasileiros trabalhando em um dos campos mais missionários mais difíceis da Terra. E eu gostaria de encorajar vocês a conhecer o trabalho dEle. Orar por eles. E considerar suportá-los nessa difícil tarefa. Agora nós podemos entrar. Vamos a Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9. Vamos ler os versículos 23 e 24. Geralmente eu tomo um texto e faço uma exposição. Mas essa noite nós vamos passar por vários textos. Que foram retirados diretamente desse livro sobre os atributos de Deus. E nós vamos considerar alguns desses textos. No que diz respeito à importância de você crescer no seu relacionamento com Deus. E especificamente no conhecimento dos atributos de Deus. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Nem o forte na sua força. Nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se glorie é. Glorie sinistro. Em me conhecer. E saber que eu sou o Senhor. E faço misericórdia, juízo e justiça na Terra. Porque destas coisas me agrado. Diz o Senhor. Toda a Bíblia e cada palavra da Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Mas algumas vezes as frases começam com esse texto. Assim diz o Senhor. E isso traz uma grande ênfase. Isso está nos alertando a prestar atenção. Sabe, uma das piores coisas, mais ofensivas que você pode fazer. É você se virar e não prestar atenção naquilo que uma pessoa está falando face a face com você. É impróprio nós fazermos isso para com outro homem. É infinitamente mais impróprio quando nós fazermos isso com Deus. Com essa frase, Deus está basicamente dizendo, escute-me. Essa frase basicamente está dizendo, me escute. Ou então imagine ele pegando você pelas abas da sua blusa. E trazendo você para perto. E dizendo a você, me escute. Eu sou um pai. Eu tenho quatro filhos. O meu mais velho tem 18 e está prestes a sair de casa. Tantas vezes eu quero pegar ele lá pelas abas da sua jaqueta. Não porque eu estou bravo com ele. Nem mesmo porque eu duvido dele. Apenas porque eu tenho algo tão importante para dizer a ele. Escute-me, filho. A sua vida depende disso. É isso que está se passando agora mesmo aqui. E nós estamos tomando emprestado a linguagem do apóstolo Paulo. É Deus quem está implorando a você através de mim. Escute! Ele vai além e diz assim. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Nem o rico na sua riqueza. Nem o forte na sua força. A sabedoria de Deus para mim é absolutamente maravilhosa. Em cada versículo da escritura, ela manifesta que é inspirada. Ele escolhe aqui sabedoria. E poder. E riquezas. Não importa qual cultura você vier a visitar. Não importa em que era você visitar aquela cultura. As três coisas que são mais honradas pelos homens. Sabedoria. Força. E riqueza. E Deus disse, não dê muita atenção para isso. Agora vamos olhar para isso por um momento. Ele diz assim, que o sábio não se glorie na sua sabedoria. A maioria das palavras em hebraico, você precisa estudá-la no seu contexto. Se você olhar para a palavra fora do seu contexto, você vai errar. A sabedoria pode ser algo muito positivo na escritura. A sabedoria de Deus. A sabedoria de Salomão enquanto ele permaneceu sábio. A sabedoria também pode se referir a... Pode se referir também a uma pessoa que é rápida, fácil, inteligente. E ele pode trabalhar em várias coisas ao mesmo tempo. E aqui nós podemos aprender duas coisas. Ele pode estar se referindo à sabedoria do mundo. Nós conhecemos esse tipo de pessoa, não é verdade? Ele sabe o que tem que fazer. Ele sabe como completar as coisas. Ele é muito inteligente. Ele pode ser muito, muito difícil. Ele é uma pessoa, na verdade, admirada por isso. Mas também nós podemos ver a sabedoria de uma maneira positiva. Que a maior sabedoria de um homem que a possui. Não são princípios de vida. Nem mesmo princípios bíblicos de vida. Existe uma sabedoria ainda mais alta que essa. É a sabedoria que diz respeito aos atributos, à pessoa e às obras de Deus. Eu preciso parar aqui por um momento. E eu quero julgar a minha geração. Não a geração secular. Eu quero julgar a geração evangélica. Muitos pregadores hoje. Muitas igrejas hoje. Estão crescendo rapidamente para grandes congregações. Como? Através de ensinar princípios bíblicos para a vida. Princípios bíblicos que podem fazer você ter sucesso nesse mundo. Tenha sua melhor vida agora. Estude a Bíblia e veja só como Deus te pode fazer numa pessoa de sucesso. Estude a Bíblia e aprenda como arrumar as coisas na sua vida. E deixa eu falar até mesmo isso. Estude a Bíblia para arrumar o seu casamento. Estude a Bíblia para consertar a sua família. Estude a Bíblia para arrumar o seu negócio. Claro, a Bíblia pode fazer todas essas coisas. E nós devemos ir para a Escritura para buscar sabedoria bíblica sobre como viver. Mas esse livro não foi dado a você de maneira que você tenha a melhor vida agora nesse mundo. O principal propósito deste livro. É te ensinar sobre Deus. Dar a você sabedoria com relação a sua pessoa. Suas obras. Sua redenção pelo seu Filho Cristo Jesus. É por isso que nós estudamos esse livro. Eu tenho ouvido pregadores e instrutores bíblicos dizer assim. Agora que você está estudando a Bíblia. Você estuda uma passagem. A primeira coisa que você precisa perguntar é. O que essa passagem diz com relação a mim? Isso está errado. Isso é antibíblico. Isso é estúpido. Quando você estuda uma passagem. A primeira coisa que você deve se perguntar é. O que ela está me dizendo a respeito de Deus? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você entrou no cristianismo na esperança que ele conserte você? Você está no cristianismo porque você acha que tudo vai melhorar? Ou você está no cristianismo porque quer conhecer a Deus? E quer conhecê-lo através do seu Filho? Como o Filho é revelado na Palavra? Todos nós devemos estudar sabedoria bíblica. E nós devemos viver de acordo com ela. Eu estudei com os meus filhos através de provérbios. Linha por linha provavelmente cinco vezes. Mas essa não é a maior das sabedorias. A maior sabedoria é Deus revelado no seu Filho Jesus Cristo. Então não se glorie na sua sabedoria. E então ele vai adiante e ele fala. Não se glorie o forte na sua força. Isso pode dizer respeito a força política. Força militar. O poder das nações. Pode se referir até mesmo a força física de um indivíduo. Nada disso se encaixa. Tudo isso é passageiro. Onde está a Babilônia? Não é nada mais do que pó. Onde está Nabucodonosor? Onde estão todos os Césares? Onde estão todos os homens fortes? Eles se foram. Eu posso olhar aqui ao redor e ver muitos homens jovens. E alguns muito atléticos. Fortes. O seu corpo é o seu amigo. Não tem dor. Ele tem muita utilidade. Rapidez. Eu tenho algumas notícias para você. Um dia alguém vai ter que te ajudar ir no banheiro. O seu corpo se quebrará. A sua força se desfará. Ninguém mais ficará espantado pela força do seu braço. Eu olho aqui e posso ver muitas jovens também bonitas. Você é jovem. Você é bela. Eu também tenho algumas notícias para você. Um dia você vai ser velha. E muito, muito feia. É verdade. É para isso que você quer viver? Algumas pessoas costumam dizer que a beleza do corpo humano dura uma janela de 15 anos e às vezes até menos. E então começa a ter declínio e perda. Você começa a morrer exatamente no momento que você nasce. E é para isso que você quer viver? O espelho pode ser seu amigo hoje. Em alguns anos ele vai ser o seu inimigo. Eu vi uma mulher muito famosa certa vez. Ela era conhecida ao redor do mundo pela sua beleza. E ela era de 60 e tantos anos. E ela continuava com essa idade extraordinariamente bela. Mas quando você olha lá nos seus olhos. Você sabe. Que ela sabe. Que ela está perdendo a batalha. É para isso que você quer viver? É realmente para isso que funciona e tem valor? Claro que não. E então nós avançamos. O que mais diz aqui? Que o rico não se glorie nas suas riquezas. Ao redor de toda a escritura. Existem avisos atrás de avisos e alertas para não colocar a nossa esperança nas riquezas. E por que nós estamos caçando a riqueza? Talvez ela comece assim. Uma necessidade de sobrevivência. Eu preciso de dinheiro para comer. Eu preciso de dinheiro para uma casa. Eu preciso de dinheiro para transporte. Eu preciso de dinheiro para o transporte. É um monstro que você não pode continuar alimentando. Ele quer cada vez mais e mais e mais. Até que aquele que busca por ele é colocado em miséria. E então ele morre. Eu cresci em um rancho, em uma fazenda americana. Meu pai tinha um hobby. Nós criávamos um tipo de gado americano e alguns tipos de cavalos americanos. E eu sempre quis ser igual ao meu pai. Ele era tão alto. Ele era tão forte. Todo mundo na nossa cidade temia ele e respeitava ele. Ele era tão brilhante. Eu olhava para ele e falava assim. Eis o que eu quero ser. Um dia enquanto nós estávamos andando. Na fazenda. E nós estávamos conversando. E de um momento para o outro ele gritou. Eu tinha apenas 17 anos. Ele era grande. E quando eu me virei. Ele estava caindo. Eu corri e o peguei. E nós dois caímos juntos no chão. E ele estava morto. Você sabe o que eu aprendi naquele dia? Não importava o quão forte eu era. Eu vou morrer. Não importa o quão esperto eu sou. Eu irei morrer. Não importa o quanto dinheiro eu tinha ou minha família possuía. Eu vou morrer. Não importa se eu me apaixonar. E eu sei que um homem sempre ama outra mulher. Ela vai morrer. Eu irei morrer. Você realmente quer se gloriar nas riquezas? As riquezas não podem salvar a sua alma da morte. E certamente não salvará a sua alma do inferno. Essas são as coisas nas quais os homens se gloriam. E elas são vaidade. E uma das razões pelas quais elas são vaidade. E é porque elas são temporais. Temporais. A maioria das pessoas nunca vai encontrá-las. E quando eles encontrarem. Eles não podem mantê-la. Ela vai embora e voa como um pássaro. Então realmente é isso que você quer? É esse o tipo de exemplo que você quer dar para os seus filhos? E quando seus filhos olharem para vocês? Será que eles veem alguém que admira a sabedoria de Deus? A inteligência para com Deus? Força física para Deus? Riqueza? Dinheiro? Para Deus? Não. O maior conhecimento que uma pessoa pode possuir. É o conhecimento de Deus. E talvez alguém me responda e diga assim. Oh sim, o conhecimento das suas promessas. O conhecimento do que Ele pode fazer por mim. Não. 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 O conhecimento dEle. Imagine um jovem que está pedindo em noivado uma mulher. E ele fala isso para ela. Eu quero dar toda a minha vida por você. E ela diz, oh, isso é tão lindo. Mas há mais algumas coisas que você precisa saber. Qual que é o tamanho da sua conta bancária? Que tipo de carro que você dirige? Que tipo de casa você pode dar para mim? A mulher fala. Segura aí em Jeremias e vai lá para 2 Coríntios. Veja o capítulo 6, versículo 16. Deus está dizendo, Paulo está usando as Escrituras, e através dessas Escrituras, Deus está nos dizendo a nos derrubar das coisas do mundo. Para nos derrubar das pecados do mundo. Paulo está usando as Escrituras para nos mostrar que elas mesmas nos ordenam a abandonar as coisas do mundo. Nós devemos abandonar o nosso amor por esse mundo. E é isso que Ele promete para nós. Ele diz, eu vou dwell em eles e andar entre eles, e eu vou ser seu Deus, e eles serão meu povo. Eu habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Portanto, retirai-vos do meio deles e separai-vos, diz o Senhor. Não toque aquilo que é impuro. E Ele começa com mais promessas. E eu vou recebê-los. Eu serei vosso Pai. E vocês serão filhos e filhas para mim. E é isso que Deus está falando para nós. Venham a mim. Eu vou mostrar a vocês quem eu sou. Eu vou habitar em vocês. Eu serei o seu Pai. Vocês serão meus filhos e filhas. Venham a mim, por mim e por causa de mim. E quando nós ouvimos isso, nós vamos e falamos, tudo bem, mas o que mais que o Senhor vai me dar? Nós fazemos projetos de igrejas hoje, para que as pessoas venham. E nós prometemos que vamos alcançar as suas necessidades. Nós prometemos entretenimento na igreja. Nós prometemos que vamos dar a eles algumas bolsas. É por isso que eu amo o meu pastor tanto, aquele homem. Porque ele dirá para as pessoas que vão à igreja assim. Nessa igreja, nós oferecemos para você uma coisa. Jesus Cristo. Nada mais. Jesus Cristo. Vamos voltar para Jeremias 9. O versículo 24 do capítulo 9. Mas aquele que se gloriar, se glorie nisto. Nós vimos isso agora mesmo, lá em 1 Coríntios. Que aquele que se gloria, se glorie no Senhor. A ideia agora, não é que nós não podemos ter aquelas coisas. A ideia é a seguinte. Nós geralmente nos gloriamos nas coisas que são mais importantes para nós. Jeremias está dizendo, deixe que esta coisa seja a mais importante para você. Que ele me conheça e saiba quem eu sou. Eu não quero dividir muito essas palavras. Quando no hebraico, há uma necessidade de enfatizar, eles repetem a palavra. Por exemplo, aqui nós temos entendimento. Então, uma outra palavra vem, que é similar, mas um pouquinho diferente. Conheça. E tudo isso é pensado para dar ênfase. Que a coisa mais importante que nós podemos possuir. É um conhecimento de Deus. Mas há uma possibilidade nesse texto aqui. Que nós podemos ver algo que nós repetimos em vê-la ao redor de toda a Bíblia. E isso quer dizer que o conhecimento de Deus, de uma maneira muito básica, pode ser dividido em dois tipos de conhecimento. Existe um conhecimento factual. Um conhecimento factual. De onde que nós podemos obter conhecimento factual de Deus? Não é de todos os seus falsos profetas idiotas aqui no Brasil. Não é de todos os meus falsos profetas idiotas nos Estados Unidos. Nós encontramos conhecimento factual de Deus apenas em um lugar. Sola escritura. Sola escritura. As escrituras. As escrituras. Veja só. Você tem esse tipo de conhecimento? Porque eu não estou pregando só para passar informação. Eu quero que você mude. Eu quero que você cresça. Se você não mudar o sermão, o sermão não foi bom. Você tem um conhecimento factual de Deus? Que é baseado nas escrituras? Vamos fazer um teste aqui. Se eu desse um pedaço de papel para cada pessoa que está aqui. E eu falasse que você deveria fazer assim. Eu quero que você pegue um lápis ou uma caneta. E escreva todos os atributos de Deus que são revelados na escritura. Então eu quero que você defina cada um daqueles atributos. Você pode fazer isso? Vamos para uma outra questão. Em todos os seus anos que você está na igreja. Quantos sermões você já ouviu que foram pregados sobre os atributos de Deus? Na maioria das igrejas você pode estar lá por 30 anos e nunca ouvir um sermão sobre os atributos de Deus. Algumas vezes os estudantes vêm até mim e eles acabaram de receber o seu doutorado. E eles estão super orgulhosos do diploma. E eu sempre pergunto essa pergunta a eles. Depois que você se tornou cristão. E antes que você avançou nos seus estudos bíblicos. Quantas vezes você e anos você dedicou para estudar os atributos de Deus e quem ele é? E a maioria deles poderiam dizer, eu não fiz isso. Tudo bem, cinco anos de colégio bíblico. Naquele seminário, quantos anos foram dedicados a estudar os atributos de Deus? E eu vou dizer o seguinte. Bem, eu tive uma classe de teologia sistemática por um semestre. E nós olhamos os atributos de Deus por duas semanas. E então, tudo bem. Quando você teve o seu mestrado? Quantos anos você gastou no mestrado, daqueles três anos estudando os atributos de Deus? Bem, nós tivemos duas aulas de teologia sistemática. Bem, olha, juntando as duas, eu acho que deu três meses. Tudo bem? Bem, quando você ganhou o seu doutorado. Quanto do seu tempo foi para estudar os atributos de Deus? Olha, eu ganhei o meu doutorado em outra coisa. Você vê só o que eu estou querendo te mostrar? Meu querido amigo. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Se a verdade for falada. Que nós somos ignorantes de Deus. Nós nem mesmo sabemos quem Ele é. Nunca se esqueça disso. Que uma ausência de conhecimento bíblico. O erro sempre vai se aproveitar. Quantos de vocês aqui já estiveram em uma igreja que passou três meses ou seis meses ensinando sobre os atributos de Deus? Você não percebe que essa é a nossa maior necessidade? É isso que Deus está dizendo aqui. Que aquele que se gloria, glorie-se nisto. Que Ele me entende. Que Ele me conhece. E uma das coisas primárias. Eu sou o Senhor que faça misericórdia, justiça e juízo na terra. Você realmente sabe o que a santidade de Deus significa? Você sabe o que a justiça de Deus significa? Você sabe o que a onisciência de Deus significa? Nós precisamos avançar, avançar, avançar. Um conhecimento factual de Deus que vem das Escrituras. Nós estamos em necessidade desesperada disto. Os pregadores estão em necessidade desesperada disto. O púlpito está em necessidade desesperada disto. Nós deveríamos ser o povo de Deus. De Deus. Nós deveríamos conhecê-lo. Deveria ser a nossa grande paixão. Pregadores são esperados que sejam homens de Deus. Isso significa que eles devem passar a maior parte da sua vida com Deus. Estudando a Palavra de Deus. De tal forma que eles podem ir ao povo de Deus. Não com uma revelação idiota, estúpida e tola, herética. Mas com a Palavra do Deus vivo. Nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos saber quem ele é. E parece que nós vamos ficar só nesse versículo essa noite. E eu quero que você perceba dois diferentes aspectos do conhecimento de Deus. O conhecimento factual que acabamos de falar dele. Mas é um pouco mais do que aqueles conhecimentos estudados. É a comunhão íntima com Deus. Um relacionamento pessoal com Deus. O cultivar de um relacionamento pessoal. Pense sobre essa palavra que eu acabei de usar. Cultivar. Significa que nós estamos fazendo algo. Enquanto eu estou cultivando a terra, eu faço isso até que a planta cresça e produza o seu fruto. Depois que eu me casei com a minha esposa. Até hoje eu preciso continuar cultivando meu relacionamento com ela. Que a nossa amizade. Que a nossa intimidade. Que a nossa intimidade. Continua crescendo. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. Nós temos um doutor favorito, um médico. E eu acredito que tem médicos de Deus aqui essa noite. Você pode ir a qualquer doutor. E ele conhece mais fatos a respeito da minha esposa do que eu jamais conhecerei. Ele conhece como que o seu coração funciona. Ele conhece como que o cabelo dela cresce. Ele conhece como que o seu ouvido funciona. Ele sabe a respeito dos seus rins e do seu fígado. Veja só, aquele homem conhece mais fatos da minha esposa do que eu. Mas ele não conhece a minha esposa como eu conheço. Ele sabe fatos sobre ela. E eles são importantes. Mas eu conheço ela. Em comunhão. Em amizade. Em intimidade. Em vida. Eu a conheço. Uma das coisas que eu tenho muito medo. Eu vejo muitos homens apreciar a reforma e a doutrina da sola escritura. Eu vejo muitos homens estudando teologia sistemática e os antigos livros dos puritanos. E é absolutamente maravilhoso. É absolutamente necessário. Mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Se você não estiver cultivando comunhão com Deus. E isso é primariamente alcançado em oração. Se você não está passando muito tempo com Deus em oração. E eu não estou falando apenas intercessão. Eu estou simplesmente falando estar com Ele. Eu estava falando com um pregador que estava aqui embaixo. E durante um tempo de descer, alguns dos homens vinham ao meu hotel e disseram Você quer ir para a praia? É uma das praias mais lindas. Eu estava pregando uma conferência e falei com o pregador. E alguns homens vieram naquele hotel e perguntaram Você não quer descer lá embaixo e conhecer a praia? Eu falei não. E eles falaram por quê? Porque o meu charro não está comigo. Porque a minha charro, a esposa dele, não está comigo. Ela não está aqui. Eu não quero fazer nada. Se ela não quiser fazer comigo. Tudo que eu posso pensar é que ela não está aqui. De que que importa eu ver um pôr-do-sol se a minha esposa não está comigo? Eu fui a Paris visitar Davi. Pense só, é Paris? Eu estava absolutamente miserável lá. Quando ela estava lá. A torre Eiffel era maravilhosa. Quando a minha esposa não está lá. É apenas uma grande pilha de metal. É a mesma maneira que você deve desenvolver a sua comunhão com Deus. A sua amizade com Ele. Os seus desejos. Veja só, essas são as coisas mais importantes. E eu posso te dizer uma coisa. Você pode pegar todos os seus pregadores da prosperidade. Você pode pegar tudo isso que eles falam para você. Você pode pegar a sua mansão. Você pode ter a sua saúde perfeita. E você pode colocar um homem numa prisão para apodrecer. Com Jesus Cristo. E toda aquela tolice que eles estavam falando. Porque comparado àquele homem preso, apodrecendo, que é crente. Todas aquelas mansões e coisas são menos do que lixo. Estude as Escrituras. Para conhecer Deus. Veja, esse é o grande conhecimento. E é nesse conhecimento. Que você vai encontrar a fundação para o resto da sua vida. Mais uma vez, é um privilégio tão grande estar aqui. E eu só estou triste que a minha filhinha mais nova não está aqui. Porque ela falaria assim, pai, você falou estúpido muitas vezes e nós não devemos falar essa palavra feia. Mas tudo que é estúpido. E useless. E em qualquer instância. E vão. A menos que Jesus Cristo seja o amor de todos os amores. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Deus abençoe você. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri